E o comprometimento associado à lesão? Nós vimos um pouco na fisiopatologia que existe um processo de edema, que existe um processo de hematoma, mas ao mesmo tempo o organismo tenta suportar com um processo cicatricial. Mas existem os comprometimentos associados que não conseguem ser revertidos. No caso, a concussão simples, a hematomielia, compressão, contusão, laceração e compressão vascular. Na concussão simples, existe uma perda temporária da função medular, de aparecimento súbito e recuperação completa. Por que isso acontece? Houve, provavelmente, uma hemorragia, houve um edema, ou seja, um excesso de líquido no intestício que comprimiu, que ocupou o espaço do canal medular, que era preenchido única e exclusivamente pela medula. Então, essa circunstância externa vai promover uma compressão e, por consequência, vai diminuir a capacidade de transmissão dos impulsos nervosos, causando essa perda temporária. E a hematomielia? Nada mais é do que hemato, hemorragia, mielia na substância cinzenta. E é mais comum na zona cervical. Pode ocorrer também, como comprometimento associado à lesão, compressões, contusões e lacerações, devido à presença de corpos estranhos, como, por exemplo, uma bala por um projétil de arma de fogo e também compressões vasculares por outros motivos. Como se avalia o trauma raquimedular? Pode-se avaliar de uma forma clínica e com exames neurológicos para confirmar a clínica. No caso da avaliação clínica, realiza-se o atendimento no local do acidente para que evite outras lesões associadas. Faz-se o reconhecimento de lesões e a prevenção de lesões adicionais, como, por exemplo, deixando imobilizada aquela área da coluna, por exemplo, né? Se você já fez algum curso de socorro imediato, de socorrista, você já viu que tem aquela tabuzinha que se coloca. Então, se você já assistiu algum filme, você já percebeu isso aí. A imobilização do transporte também é importante, porque o chacoalhamento causa aquele movimento que... Aceleração e desaceleração que inibe a inércia. Você pode realizar radiografias, exames complementares, se você já não estiver mais na rua, no local da lesão, já tiver sido removido o paciente. Na clínica também você vai buscar a história do trauma, ou seja, as informações do estado geral do paciente, como aconteceu, como ele está, para que sejam realizadas as tomadas de decisões mais eficientes. Vai realizar uma avaliação física e geral, ou seja, vai observar as vias aéreas, se estão pérvias. Vai realizar a ausculta para dar uma observada na ventilação e na respiração desse paciente. Vai olhar o índice de circulação e vai fazer uma avaliação neurológica mais global, principalmente da sensibilidade, avaliação das funções motoras e dos reflexos. No caso da sensibilidade, é importante fazer esse... Olha, isso aqui é fundamental, preste bem atenção, atenção máxima. A avaliação da sensibilidade é feita de cima para baixo, no sentido crânio-caudal. Então, evidentemente que você sabe por quê, mas eu vou lhe explicar. Porque as vias da sensibilidade são ascendentes, por isso, se, por exemplo, a sua cabeça está sem sensibilidade, logicamente todo o resto do corpo está, porque a via é ascendente. Quanto mais alto o nível de acometimento, a parte inferior já foi acometida mesmo. Ao contrário, na função, em outras funções. Então, só lembrando, avaliação da sensibilidade, você faz de cima para baixo. E a avaliação da função motora, você vai determinar o movimento e o grau de força muscular. Você não vai fazer, assim, de um por um, não. Nesse caso, o paciente pode estar grave, você está avaliando de uma forma geral. Então, você faz movimentos mais globais e determina uma força média. Você não vai tratar daquilo especificamente. Você vai tratar do todo, o que o paciente mais precisa naquele momento. E os reflexos? A avaliação dos reflexos ajuda na localização do nível de lesão. Até porque os reflexos estão relacionados lá aos miótomos. Por exemplo, se o nível C7 está alterado, você vai conseguir fazer o reflexo. Você vai avaliar lá no nosso videozinho sobre avaliação a nível de reflexo. Você viu que percute-se na região posterior, lá no cotovelo. E o paciente vai realizar uma extensão de cotovelo. O músculo responsável, miótomo, tríceps, braquial. E o tríceps, braquial, região posterior do braço, pode estar com a sensibilidade de dermátomo alterado. E, ou seja, vai saber que é a nível de C7. Ou seja, a sétima parte de raiz que fica entre C6 e C7. E aí vai identificar se existe choque medular. Ou seja, naquela fase aguda, perde tudo. Depois vai recuperando aos poucos. E o exame de imagens também é importante, porque nessa fase, um raio-x, uma tomografia e uma ressonância podem tirar muitas dúvidas de você. Por exemplo, que planos são mais importantes para fazer um raio-x com TRM? O ântero, o posterior e o lateral. Porque, às vezes, não dá para ver a vértebra como um todo. E o que é que ele vai mostrar? O que é que você deve observar nesse exame de imagem? A simetria ou não da vértebra, o alinhamento da vértebra e se há rotura de partes molas associadas. Na tomografia computadorizada, TC, o que é importante se observar? Se existem fraturas ósseas, possibilitando a visualização do canal medular, por conta da questão óssea, dos tecidos para vertebrais e até mesmo da medula. Ela permite uma melhor visualização de estruturas ósseas, que é a ressonância magnética. Mas, se você quiser se aprofundar um pouco mais e estiver no local do seu trabalho, você vai fazer uma ressonância nuclear magnética, que ela não define a presença propriamente do trauma. Mas dá para visualizar de uma forma bem interessante a medula, os ligamentos, os discos intervertebrais e o tecido para vertebral melhor do que a TC. E aí existe uma detecção mais sensível de hematomas epidurais, no caso da ressonância. Depois do exame clínico, é interessante fazer uma avaliação neurológica da sensibilidade, da motricidade e dos reflexos. Aqui você fez de uma forma mais global, aqui você vai observar de uma forma mais clássica. Já fez a partencial, já fez os exames, já tem noção de como o seu paciente está. E aí você vai pesquisar um pouco mais. No caso da sensibilidade, avaliação da sensibilidade tátil e dolorosa, pesquisada pelos dermatômos de ambos os lados. A gente já viu lá em cima o que são os dermatômos. T4 já vimos também que é mamilos. T7, processo chifote. T10, umbigo. T12, L1, região ignal. S3, S4 e S5, região perineal. Observa-se aí a questão da sensibilidade a nível de dermatômos. E se pesquisar o esfintenal externo? A importância disso é que dá para perceber se a lesão é completa ou incompleta. Se você fizer esse exame e não houver nenhuma contração, é completa. Se houver uma contração mínima, média, aí a lesão é incompleta. Nesses exames total de sensibilidade, deve-se buscar a escala de zero, no caso, a ausência de sensibilidade. 1, a sensibilidade alterada. 2, a sensibilidade normal. E NT, não testada. Avaliando-se o todo, todas essas, todos os dermatômos, chega-se a uma avaliação completa da sensibilidade. Lembrando que está relacionada esta sensibilidade ao trato espinotalâmico lateral. Neste caso, vai-se estar pesquisando a sensibilidade estátio, dolorosa e térmica, assim como a integridade do trato posterior da medula espinhal, ou seja, os funículos grássico-neiforme. Neste caso, avalia-se a vibração ou a posição espacial dos membros. Fecha os olhos, levanta o braço. O que você fez? Levantou o braço e assim por diante. Todos os dermatômos associados formam 112 escores. No exame mais apurado da motricidade, pode-se observar pela escala de graduação de força do Royal Medical Research Coach of Great Britain. Neste caso, há uma tabela que é interessante a gente colocar para você, que vai de 0 a 5. O grau 0, o paciente tem ausência de contração muscular. No grau 1, tem uma contração mínima. No grau 2, tem um movimento no plano horizontal sem vencer a gravidade. No grau 3, existe um movimento que vence a gravidade, mas não vence uma resistência. No grau 4, como nós vimos em uma questão anterior, esse movimento já vence alguma resistência, principalmente uma resistência manual. E no grau 5, o paciente já tem força normal. Pode-se testar também o sistema de score motor para extremidades do American Spine Jury Association, que é a Ásia. A Ásia também tem uma tabela que é importante ser colocada para você. Está relacionada ao segmento direito e ao segmento esquerdo, indo de 0 a 5. Basicamente, pelos segmentos dos pares de raízes que nós vimos, o músculo envolvido e como se faz. Por exemplo, direito e esquerdo. A gente não vai repetir isso, mas se faz bilateral. O segmento C5, músculo que é inervado, ou seja, a parte do miótomo, é o músculo deltóide e o músculo bíceps. Como fazer? O deltóide faz a adução do ombro e o bíceps, flexão do cotovelo. E aí você testa, vai dando grau de 0 a 5, conforme essa tabela anterior. Se o segmento, se você quiser testar o segmento C6, vai estar testando os extensores de pulso. Como faz? Vira o pulso para cima. C7, você testa o tríceps. C8, que faz a extensão do cotovelo. C8, você vai estar testando os flexores profundos dos dedos. A função deles é apertar a mão. Aí você chega para o seu paciente, aperte aqui a minha mão e vai avaliar o grau de força do seu paciente. T1, músculos intrínsecos da mão. O que eles fazem? Abdução do dedo mínimo. L2, é o psorasilíaco ou iliopsoas. Ele realiza uma flexão de quadril. O L3, você testa o quadríceps. L4, retifica o joelho. L4, testa o tibial anterior. Faz a dorsoflexão do pé do tornozelo. L5, extensor longo do hálux. L5, faz a dorsoflexão do hálux. S1, gastrocnêmios, faz a flexão plantar do pé. Ou seja, daqui para cá dá 50, daqui para cá dá 50, somando o total dá 100 pontos. O exame do esfíncter anal externo é importante, como já dissemos outrora, para observar se há uma lesão completa ou incompleta. Então, sensibilidade, motricidade, agora reflexos. Observar os reflexos tendinosos profundos é importante para ter uma noção do acometimento, do local de acometimento. E aí, eles são mediados pelas células do corno anterior da medula espinhal e o córtex cerebral, que exerce, então, uma função inibidora, evitando uma resposta exacerbada, é o controle. No caso de ausência dos reflexos profundos tendinosos, isso pode indicar uma lesão de nervo periférico ou um choque medular. Os mais importantes a serem testados é o C5, que é o bicipital, o C6, que é o estilo radial, o C7, que é o tricipital, o L4, que é o patelar e S1, que é o aquileu. Todos esses, no vídeo sobre avaliação, nós já estudamos. Por isso aqui, a gente está só fazendo aquela coxa de retalhos, costurando os retalhos para que a gente possa compreender melhor. Sobre o outro importante reflexo a ser testado, no caso do trauma haque medular, são os reflexos abdominais e cremasstéricos. Eles testam a viabilidade do neurônio motor superior. Em ausência desses reflexos, há uma provável indicação de lesão do neurônio motor superior. A perda assimétrica sugere uma lesão do neurônio motor inferior, superior e inferior no caso. Reflexos patológicos também podem ser testados. Por exemplo, lesão de neurônio motor superior e o teste Babinski, que faz parte lá dos piramidais, e de open rise. Podem ser testados, inclusive, juntos. O reflexo bubo cavernoso também é importante. Ele faz com que a gente perceba a presença do choque medular, que pode acontecer, pode estar presente, no caso inicial do trauma haque medular. A ausência desse reflexo indica o choque medular. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo. E não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar os amigos.